Na verdade eu só quero tocar o coração do máximo de pessoas que eu conseguir enquanto eu estiver vivo. E para aquelas que não puderem vir até mim, não tem problema. Eu irei até elas. Meu nome é Gabriel. Tenho seis anos. Eu moro em Piranhas. Os meninos na escola e a gente no trabalho, não tem peixe. Porque a gente está levando música. Para um lugar onde as pessoas nunca tivessem visto um show na vida. Eu quis mostrar dois extremos, que é São Paulo, numa cidade bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo. É uma música inédita em que o caminhão vai estar andando, ele não vai parar. Não tem conserto não. Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa tá aqui no portão. Quem a te traz do céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Esse é o amor! Para aquelas que não puderem vir até mim, não tem problema. Não tem problema. Eu irei até elas. Eu irei até elas. Eu irei até elas. Eu irei até elas. Tchau.